O que é que Pedro diz sobre o livro dele? Talvez, talvez não, com certeza, ninguém poderia escrever tão sucintamente de uma maneira que representasse o conjunto da sua obra. Diz-se, romance baseado em fatos reais, ocorrido na cidade da vitória de Santo Antão, na primeira metade do século XX. História impregnada de cenas, hábitos e costumes da época. Festa do Padroeiro, Semana Santa com sua liturgia e suas exposições, carnavais, fombridos juninos, rengênios bem-vê, botadas, enfim, detalhes do dia a dia da sociedade santonense. Os protagonistas são fictícios, qualquer semelhança é mera coincidência. Personagens reais e fatos outros, completa narrativa. Quando ele diz aqui personagens fictícios, de fato, realmente o livro tem personagens fictícios. Mas se você botar a lupa nesses personagens fictícios, você vai encontrar o DNA de uma pessoa que Pedro conhece. Alguns são até parentes dele. Ele não pode falar o livro, ele fala no livro por nome diferente. E outros fatos, dizem até que Pedro agora entrou na maçonaria, agora a pouco. Dizem até que a maçonaria vai acabar o segredo. E Pedro entrou na maçonaria, ele vai contar o segredo na maçonaria. E Pedro, ele vai contar o segredo na maçonaria.